Beat tá, eu tô, as beat correm atrás Cê pode ir pra meu kit, rápido, senta ação Onde a grana tá, eu tô, na cristal da onda Os moleque tão vivendo o que você sonhou Elas ficam pra mim, vem sonho, pousando bem na minha vida Não importa pra nós, eu fico parado na vaca e no céu Suave, jaleu, tem noite no teste, I'll give you my question, darling Tô vivendo, mas tá, a gente dá atenção Que o mundo tá certo, eu tô mais ainda É o beat da Castelvânia Esse Jack Peter é bravo, mano É, tá ligado Se cê ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hip, rode, hip, rode Se cê ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita Hip, rode, hip, rode Se cê ama essa cultura, é igual Se cê ama essa cultura Se cê ama essa cultura Mano, ó, MTN Fraco pra caralho, moleque, sai daqui Só que mano, você é bem fraquinho Sabe que esse é o meu ofício Eu reclamando do beat, eu deveria reclamar do oponente que eu queria é o mais difícil Mano, você é muito fraco Tá ligado agora, meu parceiro, que agora é sua bolha Mano, mas por favor, isso é questão de rima, né? É questão de escolha Vai tomar no cu caralho, tu bagulho é incrível Eu quero um MC mais difícil, mano, eu sou ultimo nível, parça Agora a gente pega os pés na sua mente Mano, se liga que a fita, ligado, rima só de repente Você é difícil, mas tá só Você sabe que isso é sem B.O. Você é o Neville mais difícil, você é o G.O. Eu te mato só com uma mão só Mano, você consegue entender Eu falo OK na moral Eu te matei e foi fácil, cuzão, nem precisa usar o especial Mano, se liga na fita, o bagulho, cê sabe que o bagulho é você É uma farsa Mano, eu ganho de você, ó, com a mão na cara Faça essa coisa pra você, tchau Logo tá fudido, mano Se liga agora, o bagulho é o ofício Tentei isso mesmo, família Aê, vamo pro ordem de rima, certo? Com vontade Quem gostou das rimas do NTN faz muito barulho Quem gostou das rimas do GA faz muito barulho NTN GA Aê, vou levantar a mão pra resumir, certo? Levanta uma mão pro MC só Levanta uma mão pro NTN, família Levanta e segura aí, rapidão Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Aê, levanta uma mão só pro Jean e segura Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, NTN, certo? Um a zero Aê, Andy contra DG, chama Vem me ajudar Não Já é, você A Andy começa A Andy começa Vem pra cá, vem pra cá É isso Mata, mata ele Mata ele Não pode clichê Não pode clichê Não pode clichê Não pode clichê Cê vai morrer ou vai matar Cê vai matar ou vai morrer Chama, caralho Chama, caralho Meu espírito é abstrato mesmo Mando no free Porque o bagulho não é pra entender O bagulho é pra sentir Ei, 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 ei É paciente, cê tá ligado parça Que eu rimo sério Mas pras pessoas sentirem precisam de algo concretos É nesse É que você não desenvolve Você não tem desenvoltura Você não desenvolve porque você não tem estrutura Não tenho estrutura Parceiro eu vou chegando Até porque mano se liga pra improvisar Como eu não tenho escultura Explutura mamu Tô travando o memo Mas eu sei cair Eu também sei me levantar Cê também sabe se levantar Mas tá ligado parça Que eu sou DG E aqui eu tô no topo É escultura tá suave É porque sou old Eu sou a arte barroco Aê família Vamo por ordem de imã, certo? Quem gostou das imãs da Andy Faz muito barulho Uou Quem gostou das imãs do DG Faz muito barulho Uou DG Certo família 2 a 0 DG NTN Contra a gente Tchau 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 Tchau